Foi adiada a votação do projeto de lei que reforça a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O projeto teve a votação iniciada nesta terça-feira no plenário do Senado, mas não foi votado por falta de quórum em razão da obstrução das votações realizada pela oposição. A obstrução do PL, do PP, do Republicanos e do Partido Novo foi anunciada no início da tarde. Senadores e deputados oposicionistas protestam contra decisões do Supremo Tribunal Federal que consideram uma interferência em assuntos de competência do poder legislativo em quatro temas, aborto, drogas, contribuição para sindicatos e marco temporal para reconhecimento de terras indígenas.